Olá, bom dia a todos e sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que vocês deem um feedback, se estão nos ouvindo. Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que vocês deem um feedback, se estão nos ouvindo, tá bom? Eu sou Jacira Almeida, trabalhadora do GELFA, e estamos hoje aqui com Rosângela Santos, trabalhadora do Centro Espírita Deus Luz e Verdade, que veio trazer para nós uma mensagem a respeito do capítulo 128 do livro Vinha de Luz. A Rosângela irá passar a mensagem e qualquer dúvida, qualquer colaboração, vocês podem colocá-la no chat, que no finalzinho ela vai responder a todas as perguntas e falar sobre as colaborações também. Eu vou fazer uma leitura aqui, que diz assim, sobre o tema liberdade. Somos livres para fazer tudo o que quisermos, desde que não interferamos no direito do outro. Quando o uso da nossa liberdade interfere, como ativamente na vida do nosso próximo, incorremos em falta perante as leis eternas. Então, que possamos refletir sobre a nossa liberdade, até onde vai a nossa liberdade, e o respeito acima de tudo, com o nosso próximo. Vamos fazer a prece inicial, porque... E neste domingo maravilhoso, onde o sol brilha intensamente sobre nós, onde o vento do inverno sopra sobre os nossos olhos, sobre a nossa ponte, e que nós possamos, conectados, agradecer a mensagem que o Mestre Jesus nos envia hoje, através da nossa colaboradora, Rosângela Santos. Agradecidos imensamente pela oportunidade de vida, pela luz de cada amanhecer, colocamos o Senhor nas vossas mãos, nas nossas vidas, na certeza de que o melhor sempre iremos alcançar. Que possamos amar, respeitar, perdoar, e estar conectados com a Tua presença em nós. Obrigada pela oportunidade de vida, nos ensina a amar. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós, o Vosso reino, Pai, seja feita a Tua vontade. Aqui na terra, como nos céus e em toda parte, com o nosso de todos os dias, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. Que não deixe cairmos em novas tentações, mas, Senhor, livrai-nos de todos os mais. Você é o reino, o poder, a honra e a glória, toda a eternidade. Que assim seja. Rosângela, seja muito bem-vinda. Agora eu passo para você a palavra. Ok, Jacira, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a toda a direção, né, do Grupo Espírita, lá, Francisco de Assis, né, carinhosamente o Gelfa. É um prazer estar aqui com todos, né, principalmente, nesse mês aí de agosto, que é um mês aí também comemorativo, né, para o Gelfa. Então, é uma honra estar aqui, né, fazendo parte, né, deste momento. E hoje nós estamos, como a Jacira trouxe, a gente vai bater um papo, né, sobre o capítulo 128 do livro, né, Vinha de Luz, né, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vou colocar aqui. a projeção. Interessante que quando nos foi passado, né, esse capítulo, na grande maioria, né, da obra, todos os capítulos, eles são curtos, né, em termos, né, de quantidade, no que se diz ali, né, do seu conteúdo em termos de página, são curtos, mas, como também é uma característica bastante rico em informações, principalmente quando você começa a estudar, né, não só fazer uma leitura, mas você começa a estudar, né, aquele capítulo, e entendendo frase a frase, e você vê que realmente é algo que tem muito a nos fazer refletir, é muito a, a, possamos ali entender a mensagem que Emmanuel nos traz. E aí, né, claramente, a gente se pergunta, né, o que é liberdade? Quando a gente se depara com o tema liberdade, mas o que é liberdade, né, o que é que eu entendo, assim, né, por liberdade? É interessante que se a gente faz essa pergunta, né, para os adolescentes, né, ali, por volta dos 15, 16 anos, o que é liberdade? Eles vão colocar para nós, né, ah, quando, assim, eu atingir minha maioridade, eu vou ser livre para fazer o que eu quero, né, então, a maioria dos adolescentes pensam assim, né, que ter liberdade é fazer exatamente o que quer. A gente questiona, né, assim, liberdade, o que seria liberdade para aqueles que estão reclusos, né, porque cometeram algum ato, né, que não deveria ter feito a sociedade, então, estão nas detenções, nas prisões, né, da mesma forma, o que é liberdade para eles? Ele vai dizer, liberdade é quando eu sair daqui. Aqueles outros, né, que estão ali em alguma, algum relacionamento nocivo, liberdade é sair, né, finalizar, acabar, exterminar aquele relacionamento nocivo. e outros que se encontram ali presos, né, no passado, que traz angústias, remorsos, sentimentos mais melancólicos, né, essa é a liberdade, é sair daquele estágio emocional. Então, quando a gente olha o que é liberdade, né, para cada um, de acordo com uma ótica do momento que você está, vai trazer ali o seu entendimento. Mas hoje, aqui, o contexto em si, nós vamos fazer um apanhado geral, né, e trazendo o que Emmanuel nos traz no capítulo, com a lei de liberdade, né, que é a nona lei, né, que faz parte das dez leis divinas, né, então Kardec, ele subdivide essa lei de forma que perpassa pela liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, livre arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, e por fim, Kardec faz um resumo que ele chama de resumo teórico da motivação das ações do homem. Nós não vamos ver aqui individualmente cada um desses itens, não, tá, meus irmãos? Nós vamos, eu trouxe aqui, assim, um material que faz, assim, um compilado, pegando um pouquinho de cada tema, e para que a gente realmente possa terminar aqui, depois do nosso estudo, refletindo, de fato, não só o que é a liberdade, né, o porquê nos é concedida a liberdade, mas, sobretudo, o que fazemos dessa liberdade que nos é concedida. E, Kardec, na pergunta 825, ele faz para os espíritos, há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta, ou seja, de total liberdade, de total poder de fazer dentro das suas ações, e os espíritos são categóricos em responder não, porque todos necessitais um dos outros, os grandes como os pequenos. Então, há essa interligação entre nós. e se pararmos para pensar quando o Kardec, quando os espíritos traz que nós necessitamos um dos outros e podemos observar o nosso dia a dia em questões mínimas, né, nós dependemos daqueles que optam por uma profissão como médico, nós dependemos dos médicos, né, para cuidar da nossa saúde física, nós dependemos de um psicólogo, quando ali temos acesso para cuidar da nossa saúde ali também mental, nós dependemos do porteiro que nos atende no nosso prédio, dos diversos tipos de exaladores, seja na própria repartição que trabalhamos, seja em uma escola, seja na rua, nós dependemos daqueles outros que estão no transporte, né, como os motoristas, os cobradores, para colocar toda essa rede em andamento, né, assim como outros também depende de nós, né, seja no cunho profissional, como a que eu trouxe, ou nesse convívio que temos, né, de troca de experiências, que é essa interdependência familiar, né, onde nascemos e temos a família que necessitamos, né, então, um depende do outro, então, essa interdependência é clara, né, e Kardec reafirma isso quando ele faz essa pergunta, né, e os espíritos traz, não, porque nós necessitamos um dos outros. E é dentro dessa liberdade, é dentro dessa dependência que a gente faz análise aqui do nosso livre-arbítrio, né, o que seria, né, esse livre-arbítrio, né, sabemos que fomos criados simples, ignorantes pelo pai, mas naquele momento da criação nos foi concedido livre-arbítrio. E aí a gente vê aí na figura, né, um homem, né, e com várias formas, vários caminhos ali que ele pode estar seguindo, né, e é esse, e é exatamente como assim os somos. E tudo na vida, meus irmãos, tudo na vida, a gente tem escolha. Nunca é um caminho único ali a seguir, né, embora saibamos que o verdadeiro caminho é sempre o caminho do bem, mas diante das nossas situações, nos é dada essa oportunidade para escolha, né, ou caminhos equivocados, ou seguir aquele o caminho do bem, porque é uma, é a liberdade de escolha que pai ali nos concede. Então, o livre-arbítrio ou livre-alvedro são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. Então, aqui a gente percebe que essa escolha é parte de cada um de nós. E na pergunta 843, Kardec, né, faz aos espíritos, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos para ratificar realmente, né, o que seria esse emprego do livre-arbítrio. E a resposta, visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, feito aqueles bonequinhos, né, marionetes, né, seríamos assim, né, seríamos seguindo por um comando, mas, esse livre-arbítrio, ele expressa a nossa vontade, expressa, inclusive, qual é o grau de evolução que estamos caminhando, né, sabemos que todos nós somos imperfeitos, né, todos nós somos ainda imperfeitos, mas dentro dessa imperfeição a gente vai avançando degraus, né, para que um dia possamos nós estarmos, né, em estágio evolutivo superior ao atual. E é através dessa vontade que nos é dada, né, na liberdade de pensar e na vontade dessa escolha, né, vem a escolha para o agir. Esse agir que nos leva por caminhos, né, e esses caminhos nos apontam se foram escolhas assertivas ou ainda equivocadas. Por quê? Porque o livre-arbítrio, né, é a pergunta que já com a resposta, né, tem consequências. Tem consequências. Quantas vezes nós paramos para pensar quando a gente olha um pouquinho, né, o nosso passado e a gente fala assim, poxa, se eu pensasse bem eu teria feito diferente, né, ou a gente já analisa e fala se eu pudesse voltar atrás eu seguiria tal caminho, porque o caminho que eu escolhi para tal situação me trouxe tais e tais e tais consequências que foram consequências penosas. Bem como também a gente consegue analisar que algumas das nossas escolhas, né, e a gente espera assim, né, que todos nós possamos ter mais escolhas positivas do que equivocadas, né, mas a gente consegue perceber, né, poxa, ainda bem que eu segui esse caminho, ainda bem que eu tive essa escolha, porque essa escolha me trouxe aqui, né, e traz frutos que são frutos salutares, que são frutos voltados, né, para o meu crescimento espiritual, mas nessa figura que retrata aqui, não sei se vocês conseguem perceber, um caminhão, um homem está ali parado, ele tem um caminho ali que ele é mais tranquilo, né, tem outro que você está vendo ali que a estrada ela está irregular, né, a escolha é dele, qual caminho ele vai seguir, né, certamente nós, quando escolhemos uma estrada irregular, a gente se depara com os obstáculos lá na frente, e a gente tem que voltar daquele ponto ali, né, de partida, né, para que a gente possa refazer essa caminhada, né, que inclusive é assim a nossa oportunidade da reencarnação. Estamos aqui, né, na grande maioria de nós, né, por um montante ainda vasto de equívocos cometidos no passado, né, desse livre-arbítrio que não medimos ali as consequências e nos trouxe sofrimentos, dores, ou causamos da mesma forma, e a reencarnação, ela nos dá essa oportunidade para a reparação. Eu costumo muito falar o seguinte, que bom, né, que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não condena nenhum de nós ao erro eterno, né, então o erro cometido lá atrás, ele nos dá oportunidade para a reparação, e aquele erro, ele se transforma em um aprendizado, é esse o objetivo, né, todos nós estamos reencarnados aqui para nos reeducar, ninguém está para sofrer ou para pagar, não, nós estamos aqui para nos reeducar, através da reencarnação, de escolhas equivocadas do passado para que agora a gente possa ter escolhas mais assertivas, e Valdo Vieira, né, nessa obra, né, Conduta Espírita, ele é um livro, assim, que tem um conteúdo não muito, páginas, bem resumido, né, um livro não muito espesso, mas que cada tópico que ele detalha ali é muito importante para nós, quem já o leu, eu recomendo que a gente possa ter sempre como uma releitura, até mesmo como um livro de cabeceira, e quem não leu, que o faça, porque a Conduta Espírita, ele traz ali um apanhado do nosso dia a dia, em vários pontos, seja como a nossa conduta no trabalho, na família, como filha, como mãe, né, ou pais, como durante a viagem, nossa conduta espírita diante daqueles que sofrem, qual a nossa conduta espírita diante dos doentes, na rua, na sociedade, enfim, todo o nosso dia a dia, e essa frase aí, né, me chamou muito, assim, atenção, quando estávamos a estudar no grupo de estudo, né, da casa, sobre essa obra, somos herdeiros dos nossos próprios dados, e eu fiquei martelando isso, né, na minha cabeça, né, então, porque realmente a gente ouve muito isso, né, hoje somos consequências do, né, das nossas atitudes do passado, e o amanhã, consequências do hoje, como eu quero um amanhã melhor do que hoje, nos cabe, né, aqui o esforço para que o hoje, eu possa estar mais atento para o amanhã, né, quais são as minhas atitudes, né, os meus atos hoje aqui, e realmente, né, essa herança é de nós para nós mesmos, a todo momento, equivocadamente, a gente pode achar, né, ou coloca, né, que A e B, né, fez, lançou, ou uma atitude equivocada, que nos prejudicou, e que por isso, isso, a gente acaba entrando naquele, na uma vitimização, né, infundada, não é, né, eu digo infundada, porque nós não somos vítimas, né, nós estamos entrelaçados, eu costumo dizer, não há vítimas nem algo, há entrelaçados, né, de uma história, entrelaçados, e quando eu digo de uma história, não só uma história do ontem, mas de vidas remotas, vidas pregressas, né, porque nós somos seres seculares, desde o momento da nossa criação, né, nós não temos conhecimento, desde o momento da, da nossa criação, do momento que o pai, criou individualmente cada um de nós, nós não temos condições ainda, de ter acesso a todas essas informações, mas sabemos que somos seres seculares, e a gente vem trazendo como herança toda essa bagagem, né, não é o outro, somos nós, cada um de nós, individualmente, chegamos aqui com uma bagagem, uma determinada bagagem, que foi o saldo das nossas vidas, né, ou da última vida passada, e cada um tem ali no seu planejamento, né, o qual daquela bagagem precisa aliviar, ou quanto daquela bagagem ainda precisa também, ali está somando para aprimorar, então é uma caminhada coletiva, porque precisamos um do outro, como Kardec fez a pergunta e os espíritos trouxeram, porque nós dependemos um do outro, mas cada um tem uma responsabilidade individual, então é essa herança, ser herdeiro dos nossos próprios atos, estarmos atentos, né, em que estamos investindo agora, de do bem para a nossa herança futura, que é o amanhã e o depois e vidas, né, sucessivas. Então, a gente tem que levar sempre essa frase, trazer essa responsabilidade para cada um de nós. E eu não poderia deixar de falar liberdade, de falar de momento que estamos vivendo, se não passar aqui, né, pela pandemia. Sei que todos, né, já estamos aqui, eu não digo saturados, mas sempre recebendo informações desde o ano passado, quando aqui se instalou a pandemia, pegou a todos nós, assim como, de surpresa, o mundo todo de surpresa. Eu me lembro que no ano passado, minha atividade profissional me faz viajar muito, né, inclusive, já tive a oportunidade, o convite, né, de estar com vocês de forma presencial, na segunda-feira, mas eu sempre buscava ali, né, ver a possibilidade de participar no domingo, porque na segunda-feira eu sempre estava viajando. Então, eu viajava toda semana, toda semana eu estava viajando, passava não a semana toda, mas dois, três dias, e retornava. E quando a pandemia, de fato, chegou, né, que dá aquela, deu aquela parada, né, sem você saber o que estava acontecendo, pra mim foi estranho, né, ter esse convívio constante, né, dentro de uma rotina diária, que não era mais as minhas viagens a trabalho. e me fez refletir muito, né, olhar pra dentro do contexto familiar, o quanto eu poderia, né, estar sendo ausente, né, e o quanto eu poderia estar, obviamente, aproveitando esse momento de interação, de estar somando, de estar construindo, né, de estar construindo. E, nessa oportunidade, Divaldo Franco, né, nos traz, né, através do espírito Manoel Flomeno Miranda, no rumo do mundo de regeneração, essa obra. Que eu digo que essa obra, ela faz um compilado, onde ela traz notícias do lado de lá, né, reafirmando que tudo tem uma causa justa, né, E, como o pai, ele é justo, tudo, né, tem ali também uma causa justa dentro daquilo que a gente está vivenciando. E essa obra, né, nos fez refletir, onde os espíritos que, né, lá compõem, né, que narram desde o momento, né, em setembro, né, que começou setembro de 2019, que começou aquela preparação para que o planeta iria passar. E os espíritos trazem ali, na sua narrativa, de forma bem categórica, que iríamos passar aquilo que se fazia necessário em decorrência do que o próprio homem estava ali semeando no planeta Terra, né. Por quê? Porque nós fazemos parte disto. A pandemia não está lá. Nós estamos inseridos na pandemia. Nós estamos inseridos. Nós fazemos parte disto. Nós fazemos parte de todo o contexto que o planeta Terra está passando, do que o Brasil está passando. Por mais que a gente queira ver de forma apartada, não há como. Estamos vivendo no planeta a qual nós temos a mesma sintonia espiritual. Estamos vivendo no país a qual nós temos a mesma sintonia espiritual, da mesma forma. Consequentemente, fazemos parte e somos responsáveis por este momento. Não é algo fora. É algo que está próximo. Claro que aquelas pessoas que tiveram a perda de amigos, familiares, devido à pandemia, sentem bem mais fazer parte desse contexto. Mas não é só essa questão de ver partidas de entes queridos ou se questionar por que estamos passando por isso. É, sobretudo, analisarmos para que estamos passando por isso. O porquê já sabemos. Porquê tem uma causa justa e se faz necessário passar. Agora, é para quê? O que é que mensagem esse momento atual nos traz? Por que, meus irmãos, nós fazemos parte desse belíssimo planeta. Olha que imagem linda. A gente parar, meditar e olhar na sua perfeita esfera, circunferência, na sua perfeita sintonia, na sua perfeita gravidade, esse planeta Terra, que parece uma bolinha de gude azul. E nós estamos, neste momento, aqui, fazendo parte dele. Nós estamos aqui. Então, o que é que, como estamos, de fato, fazendo nossas escolhas, utilizando nossa liberdade, quando olhamos e praticamos algo no planeta Terra, na convivência de um para com o outro. Se Deus nos permitiu reencarnarmos aqui para essa troca de experiência, o quanto estamos, de fato, nos empenhando para escolhas assertivas no bem em um ajudar o outro. Se o Mestre, Jesus, quando aqui passou, ele nos trouxe, né, o maior, eu não digo, o maior ensinamento, porque todos os ensinamentos do Mestre foram grandiosos, mas ele nos traz ali uma síntese quando ele disse amai-vos uns aos outros. Ele não faz distinção de país, de raça, de classe social, de conhecimento, esse ou aquele intelecto, dessa ou daquele lugar, não. Ele faz de forma generalizada, porque somos a grande família humana, quando ele diz amai-vos uns aos outros. Ele nos traz essa lição e nós fazemos parte desse planeta. O cuidado que estamos para com esse planeta, com a natureza, os descartes desnecessários do lixo e descartar para onde? Vai se jogar para onde? Vou jogar fora. Fora de quê? Você não joga fora do planeta. E se você joga, pudesse, se um homem pudesse jogar fora do planeta, jogaria no universo. Então, não é o quanto e como você joga, é o que de fato é necessário e como você utiliza o que o planeta nos oferece. E aí, a gente traz aqui um... Eu chamo uma curiosidade, mas só para a gente ver a magnitude da nossa responsabilidade e o privilégio de estarmos nesse planeta Terra. Aqui é um desenho de parte do universo, porque não é o universo todo, aqui é uma parte, essa parte aqui do universo, dos planetas, do sol e dos planetas, o que Deus nos concede terá o conhecimento. Ele nos permitiu que esse conhecimento chegasse até nós. o livro dos Espíritos traz isso, que não nos é dado todo o conhecimento, porque não temos condições de entender tudo. Então, essa parte aí do universo, Deus nos permitiu que chegasse até nós. Então, a gente está vendo aqui as figuras dos planetas, então, a gente tem aqui a minha esquerda, o sol, aí depois do sol, pega aqui a pesquinha, a gente tem um planeta menorzinho, que é o Mercúrio, depois vem Vênus, em seguida a Terra, olha que linda a Terra, na sequência a Marte, esse maior de todos aí é o Júpiter, depois Saturno, esse que tem um anel em volta dele, Urano e Netuno. Então, são esses planetas, e Jesus nos disse, há muitas moradas na casa do meu pai, então, nesse imenso universo, nós temos o conhecimento desses, e tem muitos outros, e todos esses daqui, eles são habitados, todos são habitados. mas o homem, muitas vezes, ele limita o conhecimento em achar que ser habitado é ser nessa condição aqui humana, uma condição tão imperfeita ainda, né, mas ele busca a vida como se fosse essa condição aqui humana, e não é, mas todos são habitados. E aí, Kardec, no finalzinho da pergunta 188, ele coloca a seguinte nota, que eu achei muito interessante, segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior, e Júpiter, o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. E aí, o texto continua. Eu trouxe esse fragmento do texto para que a gente possa, né, aqui, ter realmente esse conhecimento da importância do respeito que a gente precisa ter para com o nosso planeta, com o planeta Terra, que está passando a pandemia em virtude das consequências dos nossos atos baseados em nossas escolhas, nós habitantes do planeta Terra. É o planeta que Deus nos permite aqui reencarnar, que está passando por este momento transitório para caminhar, né, já iniciou-se, nos traz, né, os mais estudiosos, já iniciou-se, né, o movimento de regeneração, mas ainda não estamos no planeta de regeneração e sabemos disso, né, e quem quiser estudar mais sobre isso, no capítulo 3 do livro dos espíritos, que fala sobre a criação, tem bastante informação lá sobre a pluralidade dos mundos, a formação dos mundos, então, a gente consegue ver mais em detalhes sobre essa questão da nossa moradia aqui no planeta Terra. E aí, eu estava assistindo uma palestra, né, e o palestrante trouxe essa frase de um livro, eu não sei se ia pronunciar essa, Frejó, capa, que é o ponto de motivação, a obra chama o ponto de motivação, e ele nos traz assim, ó, precisamos de um novo paradigma, uma nova visão de realidade, uma mudança fundamental em nossos pensamentos, percepções e valores. Observem que aqui é essa necessidade de mudança, porque quando a gente pensa, né, em fazer escolhas diferentes, não mais equivocadas, parte, antes do agir, tem o pensar, né, e a gente pensar de forma diferente, isso é fundamental, para que a gente possa dar passos diferentes também, rever nossos pensamentos, rever nossas percepções, e rever nossos valores, porque quando a gente fala de valores, e principalmente no momento que a gente passa, tem aqui um ponto para a nossa reflexão, quais são as coisas mais valiosas para você? Então, a gente reflete, quais são essas, o que é, realmente, o que é valioso, né, diante desse momento que a gente está passando, e eu repito muito o momento, porque, obviamente, que é uma esperança que todos temos, mas só o pai sabe, né, quando é que a pandemia, de fato, ela vai se estabilizar, e nós vamos conviver, né, não naquele normal, mas mais próximo daquela normalidade, então, são essas coisas, né, que a gente está dando tanto valor, né, que muitos se viram privados, limitados, de questões materiais, de questões outras de convivência com familiares, e aí vem mais uma pergunta, com quais coisas menos valiosas você se deixa abalar? Ou seja, né, em que realmente, né, qual é a verdadeira importância que a gente está dando, né, as situações, as coisas, entre aspas, né, que estão ao nosso redor, e Deus nos permite estarmos inseridos nesse contexto para um aprendizado? A gente faz aqui um mapinha, né, como é que está a nossa liberdade de escolha? Nós estamos canalizando essas escolhas para as questões materiais, a busca constante da posse, é absolutamente saudável, buscarmos, com fruto do nosso trabalho, né, buscarmos, ali, um convívio em um lar aconchegante, de conquistas materiais, mas, sobretudo, que possamos saber que essas conquistas materiais não nos pertencem, nós somos depositários, que quando aqui partirmos, nada vamos levar, mas o quanto estamos usufruindo, né, e qual é o apego que nós estamos dando para essas questões materiais, porque esses apegos, né, das questões materiais, e também, não só nas questões materiais, mas no apego da convivência para com o outro, né, meu marido, meu filho, meu, meu, tudo meu, né, que gera um grau de ansiedade, esse grau de ansiedade, né, que tem, nossa, prejudicado muitas pessoas, causado muitas patologias, porque nós achamos que estamos no comando de tudo, e nós não estamos, e a pandemia chegou para mostrar isso, nós não estamos no comando, quem está no comando a todo momento é Deus, então, essa ansiedade por conta de que? De uma falta de fé, né, em confiar de que é Deus que está no comando de tudo, que tudo acontece no curso que precisa seguir. Interessante que nós é, oramos, né, muito, né, imagino, né, pelo menos diariamente, né, o Pai Nosso, e lá tem uma frasezinha, né, quando a gente coloca-se diante do Pai e diz, Pai, seja feita a tua vontade, mas normalmente a gente verbaliza, mas ainda não vivencia, e diante de situações diversas, muitas vezes a gente quer que a vontade de Deus seja nossa, e não é, é nessa entrega de que seja feita a vontade do Pai que a gente vai exercitar ali a nossa fé, porque Deus, pergunta Kardec aos espíritos, tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para eles, então, Deus precisa se ocupar o tempo todo de cada um de nós, de tudo que a gente está fazendo ali de ponta a ponta, de cada ato, de segundo, Deus, e suas leis que regulam todas as vossas ações, se as violais, é vossa falta, sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, for siguloso, eu vou te punir, mas ele traçou um limite às doenças e frequentemente à morte, são as consequências, vejam bem, dos excessos, eis a punição, ela é o resultado da infração, a lei, assim, em tudo, então, são os nossos excessos, Deus nos concede o livre-arbítrio e não fica ali monitorando nossos passos, ele quer que possamos nós saber darmos passos edificantes, mas infelizmente através desses excessos nós acabamos dando passos equivocados e que traz sofrimento, e na obra Vinha de Luz, já inicia-se assim, não usais, porém, o texto de Paulo, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servo-vos uns aos outros pela caridade, então, não é utilizarmos a liberdade apenas para questões que nos trazem o prazer, que nos trazem as questões de buscas materiais, que nos traz a satisfação das paixões, não, mas servir uns aos outros, no início mostramos aqui através do livro dos espíritos que a nossa dependência ela é relativa porque nós dependemos uns dos outros, então, essa liberdade para servir uns aos outros, o evangelho, ele nos traz as consequências disso quando no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos que trata da justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, faz esse apanhado que nos mostra o seguinte, que é dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino da terra como um mundo expiatório que é as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo e o texto continua. Então, isso, essa questão das aflições que o passamos por questão de consequências nossas, dos atos nossos, que traz todo esse contexto onde a terra ainda é um momento ainda de provas e expiações. O homem não deve esquecer se jamais de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. é a sintonia. Então, estamos no planeta aqui na qual nós temos essa sintonia e de acordo com essa sintonia nós temos todas as nossas vibrações em conjunto com o outro e que cabe nós nessa interdependência um para com o outro a gente possa escolher passos edificantes e estarmos atentos para o nosso futuro. O capítulo, ele quando fala da liberdade ele abre aqui um parênteses onde ele diz em todos os tempos a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra e aí ele cita muito da evolução humana aqueles que trataram como se fossem os mordomos do mundo mandando ali e que exerceram o seu poder de tirania e aí me fez lembrar no momento que estava estudando lá atrás histórias passadas a gente viu os egípcios utilizando aquele seu poder sobre os hebreus o poder romano onde César inclusive conquistou ali como ditador vitalício pela imposição ali do seu poder as guerras a guerra dos 100 anos a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial a liderança no sistema do partido dos nazistas enfim irmãos que estavam ali com tendo esse exerceram esse poder de tirania podendo claro ter escolhas para que pudesse fazer escolhas responsáveis e ter uma história diferente pelo bem da humanidade mas cada um vive de acordo com o seu tempo e todos vivenciaram na sua história e certamente estão caminhando também para a conquista do seu crescimento espiritual porque liberdade é uma análise que a gente faz com responsabilidade não podemos isolar a responsabilidade do nosso estudo quando falamos de liberdade e o capítulo Sede Perfeito do Evangelho quando ele fala dessa questão da autoridade ele diz a autoridade da mesma maneira que a fortuna é uma delegação que se pedirá contas a quem dela foi investido então essa liberdade para a autoridade porque essa liberdade ela é uma independência relativa nós temos essa liberdade mas que a gente precisa pensar no outro qual é o respeito que eu tenho para com o outro na minha atitude ou na minha omissão dessa minha atitude essa liberdade condicional diz o texto o homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso da semelhante faculdade das relações humanas que a gente está trazendo aqui porque nos é concedido essa escolha para seguirmos os caminhos no entanto essa liberdade relativa ela tem responsabilidade essa responsabilidade ela traz consequências e quando a gente começa a perceber e Emmanuel nos traz que são raríssimas as criaturas que sabem elevar o sentido da independência e que o pai nos concede várias oportunidades tanto na primeira e nova concessão do céu ou seja as reencarnações mesmo assim a gente ainda acaba fracassando mesmo assim a gente ainda acaba fazendo escolhas equivocadas fazendo mau uso dessa liberdade muitos vêm com essa liberdade de autoridade e acaba tendo realmente ali não uma condução para um caminhar de uma humanidade de crescimento para o bem acaba utilizando essa autoridade de forma equivocada e traz consequências e aí como o texto diz às vezes elos de veludo se transformam em algemas de bronze Kardec ele faz um resumo no resumo teórico da motivação das ações do homem do capítulo que trata sobre a lei de liberdade ele diz sem o livre-arbítrio o homem não tem nem demérito no mal nem mérito no bem e por isso é igualmente reconhecido no mundo onde se proporciona sempre a censura ou elogio a intenção quer dizer a vontade ora quem diz vontade diz liberdade e é mais ou menos como funciona essa figura a gente já está chegando aqui ao final a gente vê essa figura do rapaz que não sei se dá para vocês perceber mas as duas figurinhas que está uma simbolizando o lado do bem outra do lado equivocado é ele mesmo e ele está ali tentando se livrar daquele conselho equivocado porque assim somos nós nós não somos uma marionete nós não somos uma máquina nós temos o livre-arbítrio para as nossas escolhas e essa vontade é inerente do nosso espírito não é o outro que o faz que o induz o outro pode ele aconselhar o outro pode somar com aquilo que você já tem afinidade mas se você já tem uma determinada afinidade e segue o caminho equivocado a escolha foi sua somos responsáveis somos herdeiros dos nossos próprios atos e chegando aqui ao nosso final a gente faz esse compilado de liberdade falando que liberdade natural é uma busca constante de todos os espíritos o respeito à liberdade do próximo quanto mais liberdade mais responsabilidade a liberdade física que aí a gente chama aqui do trabalho da escravidão quando o livro dos espíritos foi trazido ali por Kardec lembremos que na época era comum falasse sobre escravidão então por isso que aquela escravidão física para os trabalhos e nenhuma raça é superior a outra e nenhum de nós pode tirar proveito em relação a outro ou a outra raça a liberdade de pensar podemos estar fisicamente presos mas o pensamento ele é livre e ninguém pode controlar isso é a liberdade de raciocínio agora o que a gente precisa ter é orar e vigiar e para que possamos ter sempre pensamentos límpidos a liberdade de consciência a consciência onde estão que as dez leis as leis divinas estão aqui então a consciência é um elo com Deus nosso criador a liberdade de pensar junto com a liberdade de consciência quanto mais a gente tem a liberdade de pensar com a liberdade de consciência mais nós nos aproximamos das leis divinas mais nos aproximamos do amor liberdade de escolha que falamos tanto aqui fomos criados simples e ignorantes mas somos responsáveis por nossas escolhas não é jamais o outro né e aí é que o por último que fala sobre o futuro né a fatalidade então provas e expiações são é oriundas das nossas escolhas então meus irmãos eu fecho aqui o tema com vocês né espero que a gente possa ter conseguido passar um pouco do que seria essa liberdade né essa liberdade quando a gente fala né das nossas escolhas e responsabilidades para que possamos olhar para esse futuro para que possamos que é o futuro do aqui do agora não é o amanhã não criar é o aqui o agora né o que nós estamos plantando aqui para que possamos ser sempre semeadores da obra do Cristo da obra do bem porque todo bem né seguindo a mais uns aos outros fazemos em causa própria então eu agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com vocês dentro aqui do nosso horário que nos foi passado a gente abre aqui agora o chat né para perguntas né chamo a Jacir aqui novamente Oi Jaci Oi Jaci tentei acelerar um pouquinho aqui que eu estava olhando aqui o relógio eu não posso passar do meu horário espero que tenha a gente tenha conseguido passar aqui para o pessoal e a gente está aqui à vontade também se houver alguma pergunta está no tempo viu é é obrigado se fosse levar para e é importante a semeadura é livre e as nossas escolhas definem as nossas escolhas que estão passando e graças estamos passando porque de nós podermos de alguma forma recuperar o tempo perdido agradeço a oportunidade sempre né eu costumo falar que quando a gente tem oportunidade de estar em um grupo né aqui né como eu chamo né um grupo aqui de estudo eu não vejo como palestra assim uma troca de informação então isso traz para para quem vai estar aqui falando aquela responsabilidade mergulhar né e a primeiro quem tem que chegar a mensagem é para quem fala né então mas nós estamos todos né no mesmo contexto na mesma caminhada né e junto a gente vai chegar lá né já vamos ver aqui as falas foram colocadas Nádia Nádia que bom te ver te ouvir de novo felicidades para você obrigada obrigada a você Nádia é Marta Janete traz aqui gratidão Rosângela temos liberdade para escolher entre o bem e o mal precisamos estar atentos com o que possamos com o que estamos plantando porque é livre o plantio certeza Vânia Vânia Durão estamos aprendendo a sintonizar no bem né Ró é beijo Vânia obrigada por estar aqui somando energias aqui no estudo não tem mais alguma mensagem que eu não li ainda por enquanto não apareceram algumas mensagens mas agora não consigo se voltar a aparecer ah não acabou acabaram as mensagens foram essas você quer colocar mais alguma coisa ou não mais uma vez aqui como eu coloquei já inicialmente essa questão da gente sobretudo pensar muito nisso né o que todo mundo aqui colocou né que resume nessa frase da conduta espírita somos herdeiros dos nossos próprios atos nós temos uma responsabilidade muito grande que às vezes a gente acha que tudo acontece da porta de casa para fora mas não né dentro de casa fazemos parte de cada momento que o planeta está nesse momento de transição digamos assim e que possamos ter sempre a doutrina né as lições do mestre Jesus como a bússola que está nos guiando e que possamos em breve estarmos juntas de forma presencial lá no Gelfa né um carinho muito grande né repito aqui pelo Gelfa né e muito obrigado pela oportunidade que possamos ter um bom dia que assim seja nós aqui de estar conosco viu nossa prece agradecemos a todos por estar conosco nesse mês festivo que é o mês de aniversário do nosso grupo espírita Lar Francisco de Assis que possamos estar vibrando por esta casa também abençoada e por todos que fazem parte desta casa de luz encarnados e desencarnados agradecemos imensamente a presença de todos e a colaboração também de todos e a sua presença Rosângela que Deus lhe abençoe e ilumine seus caminhos hoje e sempre Senhor Jesus criador do céu e da terra poderoso é vosso nome Senhor e grande é a vossa misericórdia em nome do vosso filho recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas de equilíbrio de luz de paz de resignação de discernimento e que possamos levar todas essas vidas ao nosso exterior sendo a semente plantada em nossos corações e que possamos expandir por todos te agradecemos imensamente pela oportunidade de vida pela tua presença em nossas vidas e pela luz de cada amanhecer que o amor de Cristo nos envolva agora e sempre que assim seja Jesus abençoe a todos um feliz domingo saúde e muita paz obrigada Rosângela e te agradeço ao nosso outro trasYUuro em